E aí, lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Até na aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque, meu Deus, levando os mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vê ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no rudo Na mesma bagulho vê o mengão jogar domingo Eu paro e penso com quem vou, bebê Se usa filhado grande, tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mão, a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre É que só Quer sofre Não dá pra acreditar que você é forte Olha como o mundo é covarde Tirou o bebê de mim Vou botar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Sinto ódio no peito, que sempre me perco Porque logo vou ser vários cuzão no mundo Perdi um herói que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Eu aprendi que sofre Quer sofre Não dá pra acreditar que você é forte Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Alô, é da polícia? Eu queria fazer uma denúncia Ela é a saudade Ela é a saudade Eu vou tentar ser forte